Então, amores, nesse vlog eu preciso dar uma limpeza bem boa na minha pia, ou limpar o fogão também, enfim, gravar o meu dia pra vocês fazendo almoço. Espero muito que vocês gostem, tá bom de me acompanhar. Música Então, como vocês iam, eu lavei esse azulejo, né, que tem aí na parede da pia, lavei também a torneira, olha só. Aí agora eu vou lavar esse escorredor, vou lavar a pia e já lavar a loucinha que já tinha aqui. Música 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 Do it just to make me feel, can I, can I want it, something real? Música Agora é hora de organizar aqui dentro. Que tá uma baguncinha, vou tirar tudo, passar um pano e aí eu venho organizando, né, colocando panela dentro de panela, tapoer, enfim. Música Bem organizadinho aqui, ó. Na pia, tudo arrumadinho, e agora pra finalizar a pia só falta limpar por fora. Normalmente eu passo um paninho, mas hoje eu vou passar uma buchinha com detergente, que daí ela fica bem mais limpinha. E aí a minha pia é um pouquinho já encardida mesmo, gente, por ser branca, ela já faz seis anos. Mas é assim mesmo, agora eu vou limpar por fora que tá precisando, ó. Música A minha pia já está 100% tudo o que tinha para fazer. Pra fazer eu já fiz, agora aqui no fogão, dá uma geral nessas tampinhas, ó, dá uma areada, né. Vou usar aquela misturinha que é de detergente com limão e açúcar, se não me engano. Vou lavar todas as tampinhas, ó. Meu fogão está precisando de uma geral, realmente. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Terminei aqui o fogão, olha só, gente, como tá limpinho. Tirei todas as tampinhas pra lavar, lavei também essas gradinhas aqui, né, ó. Ficou bem limpinho meu fogão. Para o almoço, ó, aqui eu cortei alho, alho não, o alho meu já é picado, gente, cebola, pimentão, cenoura, ali a carne. E aí eu não vou fazer arroz, porque eu fiz ontem na janta, então é assim, se eu faço no almoço, na janta eu não preciso fazer. Que nem agora no almoço eu não preciso fazer, eu vou fazer só na janta. Aí eu vou refogar aqui o alho, essas coisas aqui, né. Ó, já coloquei aqui pra refogar, depois vou colocar a carne, vou usar os temperinhos sempre. Já vou jogar aqui na carne mesmo, ó, o açafrão, colorau. Esse daqui que é uma pimenta e salsinha desidratada. Esqueci o nome da pimenta que eu não lembro mais. É pimentão. É. Agora já vou colocar aqui a minha carne. Coloquei caldo, agora vou colocar esse extrato aqui de tomate. E vou colocar água pra cozinhar. Já coloquei a água, eu gosto de colocar mais ou menos assim, ó. Ficou só esse daqui, mas depois ela dá uma... É que ela tá meio congelada, né. Eu não gosto de colocar muita água pra não ficar aquela carne aguada. Agora é só esperar cozinhar. Tô aqui também, ó, fazendo macarrão, ele é feijão, arroz. Eu vou ver se a carne já tá boa. Fazendo macarrãozinho aqui, né. Que é bom pra comer com carne. Almoço ficou pronto, ó. Aqui tem o arroz, feijão, macarrão. E aqui a carne, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Agora a gente vai papar. Tá com fome? Vou fazer uma pipoquinha aqui, né. Estourar pra Isabela comer, que ela gosta. Eu já não curto muito. Coloquei aqui a manteiga, ó, pra derreter. Agora eu vou guardar as comprinhas da furtaria, que eu acabei de chegar. Agora eu vou dobrar essas roupas aqui. Vou dobrar e já tenho pra lavar, gente. Eu acho que eu vou lavar a roupa amanhã. Que já tá tarde também. Agora eu só vou dobrar essas e guardar, né. Tchau, tchau, tchau. Vou encerrar o vídeo aqui pra vocês. Agora eu não vou fazer mais nada. Já são... Agora é quatro horas. Descansar um pouquinho, assistir um filminho. A Isabela tá aqui fazendo a inalação, ó. Fazendo uma inalação. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar.